A Cíntia tá passando aqui, a Cíntia do Santa Rosa, eu adorei a posição de vocês orarem nesse momento, é muito importante, sou evangélica, mas Deus olhe o coração de todos, continuem assim, e que Deus guarde em todos vocês. Amém, muito obrigado, muito obrigado, viu, pelo seu carinho, que assim seja, Cíntia, muito obrigado, forte abraço pra você, moradora do bairro Santa Rosa, muito bom.